Música Doar sangue é um ato de amor ao próximo. E nesse período natalino, de fé e esperança, o Emoan convoca doadores de sangue para presentear alguém que muito precisa. O André já fez a parte dele, neste gesto solidário. Sempre em dezembro eu tento doar, porque acho que, pelo menos uma vez por ano, é importante doar sangue, tanto pela nossa saúde, também importante para nós, importante também para quem está recebendo sangue. Uma campanha realizada pela Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas atraiu vários doadores. Quem doar sangue vai poder participar de uma confraternização no dia 22 deste mês. No dia 22, nós estaremos organizando um festival de tortas. Estamos convidando nossos doadores de sangue para que possam comparecer. principalmente, todos serão bem-vindos, mas principalmente aquele que está necessitando. Só hoje, cerca de 160 pessoas passaram por aqui, fruto da campanha realizada pelo Emoan. Os sangues do tipo O negativo e A positivo são os que mais estão em falta, mas todo tipo de sangue é bem-vindo. A subgerente de coleta externa ainda explica que esse é o período que mais precisa de abastecimento de sangue. Esse período aumenta mais a demanda, a saída de sangue, do que no carnaval. As pessoas se excedem, acontecem mais acidentes, daí a necessidade e também a questão de transfusão também aumenta. Então fica o convite. Você que é doador, ou ainda não é, pode se dirigir ao Emoan, que fica na Avenida Constantinunere, ou na Maternidade Ana Braga, na Alameda Cosme Ferreira. É preciso levar carteira de identidade, ter o peso acima de 50 quilos e seguir as dicas. Quem tem 18 e 65 anos, quem tem abaixo de 18 até 16, tem que vir acompanhado do responsável. Também vir bem alimentado, não ingerir medicação, nem bebida alcoólica, estar bem de saúde. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti